E para a entrega da respectiva medalha, convido o Vereador da Câmara Municipal a ver o hospital, Professor Nuno Ribeiro. Aplausos. Professor Nuno Ribeiro. 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 Nós tínhamos, eu, se não era o mais novo, seria dos mais novos dessa trupe, permitam-me que eu chame assim essa geração, trupe no melhor sentido da palavra, queríamos jogar bola, não tínhamos campo. O velho campo das cabinetas, por mudança de proprietário, deixámos de poder utilizá-lo, queríamos fazer o velho maríaco para entrar na casa do povo, oh meu Deus, oh meu Deus, tínhamos que pedir ao Presidente, ao Secretário, e às vezes até ao Escrituraia, isto era ridículo. Gerou em nós uma certa insatisfação, uma maior insatisfação. E um dia, de eleições na casa do povo, o que é que a nossa irreverência fez? Organizámos uma lista, amigos que nos apoiavam, familiares, fomos para lá, explicámos aos sócios, conclusão, ganhámos as eleições. Ora vejam bem, isto em 1961, talvez, éramos o grupo do reviralho. Outro dia, estava o então Presidente da Junta, aqui a queixar-se na Câmara, porque o grupo do reviralho fez isto e fez aquilo. Nós só queríamos aceder à casa do povo, ao salão, para juntarmos as nossas coisitas do futebol, meia dúzia de camisolas que recebemos do velho operário e futebol clube noveirense, e fazer os nossos bailaricos. Valeu a pena. As eleições foram anuladas, porque nós tudo fizemos à margem do regulamento, dos estatutos, mas valeu a pena. Porque passado algum tempo, não muito, houve novas eleições, e então sim, lá apareceram, tiveram o bom senso de ir buscar precisamente aqueles nomes que nós indicámos. Era a nossa irreverência. E eu, vorto, tendo orgulho-me de ter participado nessa geração. Um ano depois, um ano e pouco, já estávamos a disputar o campeonato da FNAT. E por lá andámos 12 anos. Com esses campeonatos, construímos a base, o alicerce verdadeiro, puro, resistente, forte, à boa maneira dos arguiners de Nogueira. Foi o alicerce da Associação Desportiva Nogueirense. Não tínhamos canto, mas lutámos, batemos a portas, confessámos, pedimos, foi-nos oferecido um terreno. Tão pequeno, e gradualmente, lentamente, sem dinheiro, fazíamos tudo sem dinheiro, mas depois o dinheiro a fazia. Fizemos a primeira teletronagem, o Pereira, lá está, em cima, satisfeito, foi ele o responsável, perante a empresa que lá colocou um caterpillar. E depois foi melhorando, 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 até às bellíssimas instalações que hoje lhe conhecemos. Nos primórdios, essa geração, a que eu me refiro, a minha geração, participou nisto tudo. Paralelamente, em meados da década de 60, saímos a sorte grande em Nogueira. Está aqui, a pessoa, já se falou o nome dele, foi colocado. Um novo paroco em Nogueira do Gravo. Irreverente também. Cheio de genica também. Era a primeira vez que paroquiava, vinha do seminário. Obviamente, refiro-me ao padre Gózzi. Foi mais um. Mais um. Que, além do seu mundo sacerdotal, também queria. Queria mais, aspirava mais. A igreja precisava de obras, muitas obras, a começar pelo telhado, e os rebocos interiores e exteriores. E pinturas. E o dinheiro. Naquele tempo, a que porta se batia. Hoje, felizmente, felizmente que tudo se resolve. E surge a Liga de Melhoramentos. Nós já o adesejávamos. O padre Gózzi trazia a doutrina, a doutrina de dois homens regionalistas, aqui da Beira Serra, que eram os fomentadores, Reganil, Gózzi, Pantelhosa, do regionalismo naquela zona. E eu refiro-me, da João Castanheira Nunes, diretor da comarca, e ao padre José Vicente Coixa. Ele trazia essa doutrina e colocou-a em nós, ainda mais, nasce a Liga de Melhoramentos. E trabalhámos, e trabalhámos, e trabalhámos. Arranjámos o espaço próprio, construímos, construímos, construímos. Em Nogueira, em Lisboa, os piqueniques, as festas, os peditórios. Tudo. Entretanto, está-se o 25 de Abril, felizmente. Novas portas se abriram. E a primeira dádiva, que o 25 de Abril deu à Liga de Melhoramentos de Nogueira, foi um subsídio, através do FAOJ, que entretanto tinha sido instituído, para a construção do polidesportivo, descoberto. Mas já o pensámos, nessa altura, em termos de um dia, levar uma cobertura. E trabalhámos, trabalhámos, voltámos, e hoje temos lá o nosso pavilhão. Passo a passo, fizemos a caminhada. Bem. Fui eu. Não, fomos muitos. Éramos sossegadinhos. Não, éramos irriquietos. Fizemos, trabalhámos, construímos. Felizmente. No plano autárquico, dir-vos-ei que comecei nos meus 25 anos. Um dia, sou abordado, se tu não te importasses, designávamos, ou nomeávamos, era mais ou menos isto. Presidente da Junta de Nogueira. O quê? O que é isto? Isto é meu, 1965. 68. 68. Eu tinha 25 anos, Presidente da Junta, para assinar papéis, ou assinar atestados. Então, o quê? Promessas, promessas, promessas. Mas depois de muito namorado, lá fui. E lá estive. E passei a 25 de Abril, e passei o PREC. Eu digo, às vezes na brincadeira, que fui Presidente da Junta de Solazar, pouco tempo. Vê ou não? Eu fui sempre Presidente da Junta, da minha freguesia, que eu nunca servia regime político nenhum. Servia os meus concidadãos. Mas do tempo de Solazar, e de Marcelo Caetano, depois do Conselho da Revolução, mudasse a 25 de Abril, e disse, bem agora. Agora, ou sou democrata, ou sou fascista. Naquele tempo era assim. Está aqui nesta sala, uma pessoa que me tranquilizou. Eu conversei com ele, na Câmara, que foi o primeiro Presidente da Comissão Administrativa da Câmara. Conversei com ele, disse, Engenheiro, comigo estão à vontade. Engenheiro António Campos, aproveito esta oportunidade, para aqui publicamente, deixar o meu agradecimento. E o meu medo não era este ou aquele título. Eu tinha lá dinheiro do meu, do orçamento familiar. Isso é que me preocupava. E olhem que equivalia a 5 ou 6 meses do ordenado. Mas tudo se resolveu. Felizmente, que irá. Nas primeiras eleições autárquicas, aí, perdoem-me, aí, modéstia, fui convidado para engabeçar listas em Nogueira à Junta de Freguesia pelos três partidos do chamado Arco da Coordenação e ainda, vejam bem, pelo MDPCDE. O professor Orlando Carvalho, falecido, professor da Faculdade Direita de Coimbra, um dia, veio a Nogueira e convidou-me. Eu disse, não, estou saturado, estou cansado, quero descansar, quero folgar. E assim foi. Sosseguei, mais tarde, regressei à Junta de Freguesia, fui depois eleito Deputado Municipal, Câmara Municipal. Este é o meu percurso, tentei sempre servir, acima de tudo, servir. Os meus concidadãos, altos, baixos, assim e assim, contornando dificuldades, contornando aos factos, aqui além, um ou outro, bastante difícil, mas, graças a Deus, tudo se resolveu. Na parte profissional, 16 anos na docência, com os meus alunos, Merujo, Moronho, depois a minha freguesia, Nogueira, até aqui, quando as delegações escolares foram instaladas nos respectivos conselhos, saudoso professor Albano, pediu-me para o acompanhar, na tarefa, e lá estive, vários anos com ele, depois da apresentação dele, delegado escolar, deste tempo, guardo-o com muita saudade, com muito carinho, sempre a prestigiosa, colaboração dos colegas, sem exercícios nas escolas, eram-se verdadeiramente irmãos, não havia hierarquias, nós queríamos o melhor, para eles, porque, proporcionando o melhor para eles, estávamos a proporcionar o melhor para os nossos alunos, e essa era a grande preocupação, os alunos, no topo da pirâmide, no vértice superior da pirâmide, sempre as crianças, os superiores interesses das crianças. Recordo com saudade, a implementação do ensino pré-primário, passamos com as mãos, e a prestigiosa colaboração dos pais encarregados da educação, e fundamentalmente das juntas de freguesia, e dos diversos executivos municipais. Sem essa colaboração, a tarefa teria sido muito mais difícil. Por todas estas razões, eu orgulho-me de ser noguerense. Francamente, orgulho-me. E orgulho-me de nomes que honram a minha terra, desde o século XVI, Manuel Henrique, extintor, Silvestre Jorge, arquiteto, século XVIII, Renardino, Freire, Figueiredo, Abril Castro, fundou a cidade de Moçambres, lá deixou tudo, não enriqueceu, lá deixou tudo. Na primeira metade do século XX, António Tinoco, lutador antifascista, conheceu todas as prisões da PIDE, fundador do Diário Popular, nomes que prestigiam no beira. Na segunda metade do século XX, orgulho-me de ter pertencido a essa tal geração de no beirense. a essa tal geração, a esse grupo. E repito, as coisas não acontecem individualmente, sempre em grupo. Sempre em grupo. Diz o Evangelho, o vinho parte-se com facilidade, mas o molho, como? De que maneira? Eu sei que estou a exagerar, e não terminado, dizendo da mesa, mas, em relação a este século, permitam-me que eu junte dois nomes na história no beirense, e que têm a ver com o desporto. Pedro Marques. Que a morte não lhe roubou tão prematuramente, grande perda para a família, em primeiro lugar, para a empresa, mas também para a comunidade no beirense. Damos graças a Deus, porque o pai conseguiu continuar a obra que o filho tinha idealizado, parabéns para a irmãos. Senhor Presidente, agora é que a mesa vai terminar. Eu peço desculpa ao Zé, e peço-lhe permissão para terminar as minhas palavras com uma pequena ironia. Às vezes fica bem isto. Às vezes deparamos-nos aqui em grupos de amigos, nas associações, uma festa com cantares ou desafio. E temos bons poetas, e então quando aparece uma viola, uma concertina, oh que maravilha! Muitas vezes quadras improvisadas, outras vezes, quem não tem jeito para isso, lá recorre a uma ou outra quadra velhinha, velhinha, bonita, e eu vou recordar uma. E aí é que está a ironia. O vizinho morreu ontem, entrou-se no quintal, deixei-lhe um dedo fora só para fazer sinal. Engraçado, é cómico, não é? Infelizmente, infelizmente, ainda há, no século XXI, quem não queira pensar pela sua própria cabeça e tenha que recorrer ao sinal dos mortos e bem mortos, enterrados e bem enterrados. Obrigado a todos.